Fala aí, gamers! Beleza? Estamos mais uma vez aqui com Need for Speed Rivals. Vamos escolher uma corrida aqui, que eu ainda não corri. Vamos nessa aqui de perseguição intensa. Vamos iniciar aqui a corrida. E lá vem os caras chutados. A unidade responda. Policial em perseguição. Corvidores de rua em Lagoon Trail. Polícia já está na... Não tem nenhum policial na nossa cola. Ah, não. Já tem polícia na nossa cola, sim. Um nível 6 atrás dos suspeitos. É uma corrida de perseguição intensa, então já começa com o policial atrás. Pá, passei por dentro do posto ali. Se estivesse com danos no carro, eu já recuperava ali agora. Ó, passando facinho o primeiro colocado, hein? Os upgrades que eu dei no carro. Ficou bom. A gente tem um nitro aqui, que você aperta o botão A. Que você enche conforme você dá drifts, né? E tem o turbo também, que é o... Aquele tecnologia de perseguição que a gente coloca também no carro. Pera, chegar numa reta aqui. Eu acho que eu não vou dar turbo. Aqui não, no meio da corrida. Vou guardar ele pra, de repente, escapar dos policiais depois. Se precisar, ou se estiver no fim da corrida. O cara passou eu, velho. Ele pegou o atalho. Que sacana, mano. O Civil 10, para esse passo. O policial e o militar não se limita. Controle, precisamos de suporte. Sua potência não dá conta aqui. Tá só no drift, hein? Queremos usar esses... Esses turbos aqui, esses nitros... Na saída da curva. Para recuperar a velocidade. Ele já está no décimo checkpoint. Bota só cinco para acabar a corrida. E eu estou em segundo. Vamos lá. Não vai ser necessário eu dar o turbo aqui, não. É até perigoso dar o turbo, porque... Eu sempre acabo me matando. Matando, digo... Cacetando alguma coisa e... E perdendo. O cara passou de novo. Não, meu amigo. Vem cá. Ah, eu vou ter que dar o turbo, hein? Tomara que eu não cacete nada. O cara está se afastando. Controle, temos unidades disponíveis na área. Ah, é chegada. Vou chegar em primeiro? Cheguei em primeiro. Uh, agora tem que fugir dos homens. Vamos ver onde tem um... Não, sair do evento por quê? Assistência necessária. Perdendo o cara. Preciso de unidades aqui para ajudar. Câmbio. Eu quero o GPS. Escolher os lugares mais próximos. Ah. É foda. Você fica olhando ali para o... Menuzinho do GPS e... Desvia a tensão da rua. Está vendo porque não pode ficar... Mexendo no celular enquanto dirige? Ah lá, escapei. Até poderia ir para a próxima corrida, mas... Não, vamos depositar esse dinheiro primeiro. Esses speed points que a gente tem. Para não correr os que de perder eles. Aqui já. Olha lá. 20... 25 mil speed points. Beleza. O que eu posso fazer com isso? Dá para melhorar mais aí no meu carro? Dá. Aqui já dá, mas vamos ver o que tem aqui para cá. É, vamos melhorar a durabilidade dele. Beleza. Vamos lá em outra corrida. Interceptador. Eu só tenho que fugir da polícia nessa daqui. Vamos lá iniciar o modo interceptador. Olha lá. O velho já vem lá com tudo regaçando, subindo na calçada. Não sei o que eu te fiz para você ter tanta raiva de mim, mas eu vou fugir de você. Eu tenho tempo lá. Tem que escapar dele em até dois minutos para ganhar a medalha de ouro. Nossa, olha o regaço que ele deu. Bom, eu fiz o upgrade de durabilidade. Opa. Cadê? Interferência ativa. Beleza. Ele não conseguiu acertar o PM em mim porque eu ativei a interferência. Legal. Agora vamos dar um turbo aqui. Ah, ele sabe... Olha o que acontece quando eu dou turbo, tá vendo? Tá vendo? Ele está acelerando, ainda perseguindo. Olha ele vindo lá. Ih, fugiu para o outro lado. Código 3, mais unidades aqui, por favor. Entendido. É da hora escutar a conversa dos policiais com a base de comando do morte. Eu não posso entrar no esconderijo, né? Não, lógico que não, porque... Seria fácil demais, eu tenho que fugir mesmo dele. Tá sendo um radarzinho. Olha só, tem essa rua aqui, não tem nenhuma... Bifurcação, alguma outra rua para eu pegar para despistar ele. Tem que despistar ele só na velocidade mesmo, olha lá. Já estou fugindo, vou dar mais um turbo aqui para... Entendido. Temos unidades designadas para assistência. Opa, acho que vou conseguir escapar, hein. Olha lá. Beleza. Só mais um pouquinho. Consegui. Beleza, escapou. Agora vamos voltar para o esconderijo. Esconderijo mais próximo, a 2 quilômetros. Passar no postinho aqui para... O posto, além de consertar os danos do seu carro, também reabastece os seus dispositivos de perseguição também. Aí é bom, então. Porque vai que aparece um policial aqui antes de eu chegar lá no meu esconderijo, né? Sempre pode acontecer uma zica dessa. Já está logo aqui. Já vão depositar esses Speed Points. Cadê? Aqui. Auto Repar. Ah, quantos Speed Points eu ganhei? Total... Não chegou a 20 dessa vez. 17 mil, hein. Não acho que não dá para fazer mais nada ali na tunagem do carro. Tecnologia de perseguição. Será que eu consigo comprar um turbo mais potente? Ah. Só posso pegar até o nível 1. Acho que eu tenho que subir de level para pegar outros melhores. Melhores. Bom pessoal, vamos ficando por aqui. Só com essas duas corridinhas para o vídeo não ficar longo demais. Obrigado por assistirem. Curtam e favoritem. Se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal. Tudo de bom e... Valeu. Fui. Tchau. Tchau.